As suas crenças são as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Se você colocar um óculos com uma lente rosa, você vai ver o mundo todo cor de rosa. Mas o mundo é rosa? Não, mas pra você ele vai ser. Então, o que será que você acredita em relação ao seu corpo, em relação a quem você é, em relação à sua capacidade de atingir seu objetivo? Será que você acredita que você é capaz ou não? Será que você acredita que você é merecedora ou não? Será que você acredita que você é gorda ou magra? E aqui você pode dizer, mas Jé, eu sou gorda, eu tenho consciência disso. Não, você pode estar gorda, mas quem você acredita que você é? Tem pessoas com muito dinheiro que vão à falência e ficam pobres, mas elas falam, eu estou pobre, eu não sou pobre. E quando elas acreditam que são ricas, todo aquele ciclo de pensar, sentir e agir vai fazer com que elas enriqueçam novamente. Então, faça uma lista de todas as suas crenças em relação à comida, por exemplo. Talvez você tenha as seguintes crenças. Comer saudável é horrível. Comer saudável não tem graça. Fazer dieta é sofrimento. Eu vou sofrer muito se eu não comer gordices. Perceba que se você continuar acreditando nessas coisas, você nunca vai conseguir tomar uma atitude que te leve ao emagrecimento.